Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos. E dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício será superior e atingirá o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a criação do adicional é a última mudança prevista no programa que teve a implementação concluída neste mês. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600,00 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu a utilização de até R$ 145,00, fora do teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70,00, estão destinados a custear o benefício. O pagamento adicional de R$ 150,00 começou em março, após o governo fazer um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, para eliminar fraudes. Segundo o balanço mais recente de abril, cerca de 2,7 milhões de indivíduos com inconsistência no cadastro tiveram o benefício cortado. Apesar do corte, foi concedido o prazo de 60 dias para que cerca de 1,2 milhão de pessoas que se cadastraram como de famílias unipessoais no segundo semestre do ano passado, regularizem a situação e comprovem os requisitos para retornar ao programa. A principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa, conta obtida ao dividir a renda total pelo número de integrantes da família.